Tudo bom, turma? Vou fazer aqui esse vídeo aqui pra responder uma pergunta que fazem muito pra mim. Eu acho que é a pergunta que mais me fazem, que é onde que eu consigo os meus esquemas eletrônicos, né? De televisão, basicamente. É o seguinte, é muito simples, eu basicamente tenho dois métodos, né? Um que é o que eu mais uso, eu acho que é uns 99% do tempo. E algumas outras técnicas aí que é um pouco mais difícil, né? Bom, o primeiro lugar aqui onde eu pesquiso é aqui, ó, no eletrônica-pt.com, né? Esse aqui é um site onde tem muitos esquemas, onde basicamente tem um agregador de esquemas, vamos dizer assim, né? E, assim, se você não achar aqui, sinceramente, eu acho difícil você achar o esquema em algum outro lugar. Antigamente podia se procurar em blogs, né? Tinha blogs, alguns fóruns. Mas, geralmente, o pessoal colocava naqueles arquivos, naqueles... For Shared, né? Mega Upload. E muitos links estão quebrados, a maioria dos links estão quebrados. Eu não sei hoje em dia como que tá, porque faz muito tempo que eu não vejo esses... Eu não faço esse tipo de pesquisa, né? Mas aqui, ó, eu não pesquiso diretamente no site. Eu não sei aqui como que se daria pra pesquisar aqui direto o esquema da TV. Vamos ver assim, vamos pôr aqui, Sharp 14RS02. Eu não pesquiso por aqui. Tecnicamente daria. Mas como que eu faço? Eu venho aqui no Google mesmo. Coloco o Sharp, né? Vamos supor, 14... Vamos pôr esse 1485B aqui, ó. Aí coloca esquema, né? Tem que colocar esquema. Perdão. Colocar esquema pra já ir direto. Geralmente ele já te joga aqui pra página, tá vendo? A do Eletrônica PT. O pessoal acabou utilizando esse site porque é muito prático, né? E como começou a se reunir muitos esquemas lá, então o pessoal tá pondo lá. Eu mesmo subi aquele esqueminha da Fico Forte Safari. Eu subi aqui pra esse site. Dá pra você subir, você tem que fazer um cadastro, mas dá pra fazer. Aí, ó. Muito simples, fácil, prático. Ele já vem aqui, você já aperta Download. Aí você já faz o download do arquivo, né? Eu, no caso, não vou fazer aqui porque é só um exemplo. Caso você digite isso e ele não acha, que eu acho meio difícil, né? Você pode colocar aqui, ó. Eletrônica-pt. E manda ele procurar todas as palavras-chave aqui, né? Aí ele já vai te direcionar pra esse site. Pra você fazer o download. Cara, é assim que eu faço os downloads que você vê aqui, os esquemas. É tudo por aqui. Não tem, não tem o... Eu nem procuro em blog essas coisas porque os links estão tudo quebrados. Então já vai direto aqui que... Se você não achar aqui, dificilmente você vai achar em algum outro lugar. Você pode até perguntar em algum fórum, alguma coisa. Mas eu acho meio difícil. Agora, esse site tem os esquemas do final daqui de 80 pra frente, né? As televisões mais antigas é difícil ter nesse site aqui. Eu, pelo menos, não tenho muito sucesso quando eu procuro, né? Então, pra isso, eu uso esse site aqui. Mas é bem difícil, bem difícil. Porque é um site... Assim, você precisa ter um registro nele pra você fazer o download. É meio chatinho de pesquisar aqui. Acho que talvez dê até pra pesquisar por aqui. Vamos colocar essa Sonyzinha aqui, ó. Deixa eu ver. Se ele já acha. Geralmente eu faço assim, ó. Eu procuro... Eu procuro pelo Google e o Google me procura lá dentro do site. Aqui, ó. Ele já vai direto. É muito mais prático que ficar usando aqui as... Search. Nesse caso aqui até deu certo, ó. Foi aqui que eu peguei o esquema dessa TV. Dessa TV aqui mesmo. Vocês vão ver. Você tem aí no vídeo no canal. Tem essa TV aqui. Aí aqui do lado tem o esquema. Mas aqui é só uma... É só uma amostra, tá vendo? Um exemplo. Pra você conseguir fazer o download dele. Você tem que se registrar. É gratuito o registro. Mas ele tem limitações. Na época que eu... Faz muito tempo que eu não uso esse site aqui. Mas na época você podia baixar até três... É... Três esquemas por mês. Se você quisesse baixar mais, você tinha que... Porque você tem que pagar um plano. Eles têm um plano aqui, né? Eu não sei muito bem porque eu não... Como é muito raro eu usar esse site aqui. Eu dificilmente... Eu nem me interesso pra essas coisas, né? Antigamente se clicar... Mas é que agora ele tá aparecendo aqui. Como que faz o download? Vocês têm que procurar aí, gente. Eu não sei como que faz o download mais não. Antigamente aparecia aqui pra fazer o download. Faz muito tempo que eu não mexo nesse site aqui. É bem específico pra TV antiga. Quando é uma TV muito antiga. E também não é todas as TVs que acham, né? Talvez se eu... Talvez se eu fizer o... Ah, tá. É, tá certo. Por que que não tava funcionando quando eu cliquei aqui? Tá vendo aqui, ó? Ele vai te perguntar... Ah, agora mudou. Agora é três por dia. E dez em trinta dias. Dez esquemas em trinta dias. Esquemas e documentos em geral, né? Data sheets. Tem data sheets. Data sheets de válvula aqui. Apesar que eu não procuro data sheets de válvula aqui. Eu procuro no Google mesmo. E aí aqui você faz o login. E aí eles te mandam por e-mail. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o login nesse site. Eu tenho... Nem sei se meu cadastro ainda é válido, né? Deixa eu tentar fazer aqui. Se não der certo aí... Mas assim, é basicamente esses dois métodos, né? Ah, já não vou lembrar a minha senha, né? É, não lembro a minha senha. Teria que fazer um recuperamento de senha. Uma recuperação de senha, né? Mas tá aí, cara. Esses são os dois métodos que eu uso. Não tem segredo, né? Como eu falei, procurar em blog essas coisas eu acho que não compensa. Porque você só vai ter link quebrado. Mas de repente pode até ser. De repente vocês cadastram em algum fórum aí. E o cara faz o upload, né? Na hora lá pra você. Eu não tenho... Eu tenho alguns esquemas que não tem na internet. Mas alguns são físicos. Eu tenho alguma coisa... É... Das filcos branco e preta. Um caderninho das filcos branco e preta. Que foi passado por um... Por um inscrito. Ele que me passou a... Deixa eu ver se eu pego o inscrito. Bom, vocês vão me desculpar. Mas eu não achei. Realmente não achei o... O rapaz ali. Mas o nome dele é Sérgio. De vez em quando ele comenta. É difícil ele comentar. É raro. Eu não consegui achar. Não sei se ele mudou de nome ou perfil. Mas era Sérgio. E... Sérgio Renz. Alguma coisa assim. Alguma coisa do tipo assim. E... Infelizmente eu não achei, né? Mas... Fica aí os créditos. Se ele... Caso eu estiver vendo os vídeos... Eu costumo comentar em vídeos de televisões bem mais antigas, né? Mas o esquema é esse aqui. Tem essas TVs aqui. Aos poucos eu vou subindo. Vou compartilhando, né? Eu acho que esse negócio de... Segredo é uma besteira. Igual de segredo. Segredo profissional. Essas coisas são besteiras. Profissional de TV não se faz por segredo, né? Mas pela capacidade que ele tem de executar os serviços. Mas enfim. Esse dá pra fazer um outro vídeo até. Mas tá aí. Eu tenho essas esquemas. Se alguém quiser algum específico desse aqui, eu passo, né? Ou se quiser o esquemário. Mas assim. É a única coisa que eu tenho. Eu tenho algumas coisas que eu tenho aqui pra digitalizar também, né? Da Admiral. Aquela televisãozinha. Acho que é o Aquarelo o modelo dela. Não me recordo agora de cabeça. Tem alguns manuais de serviço da Sanyo. Alguns esquemas da Filco. Eu comprei recentemente alguns esquemas da Filco. Eu vou tentar achar alguém que faça uma digitalização. Porque eu não tenho como, né? Eu tenho um scanner aqui, mas é muito velho. Não sei nem se funciona. Acho que também se funcionar é só pra, sei lá, o Indus XP. É muito velho. Então. Eu vou ver se eu acho alguém que não me cobre o olho da cara. Que estavam cobrando. Eu tava vendo aí. Estavam cobrando com cerca de um real uma página. Vou gastar uma fortuna, né? Então. Eu vou fazer uma pesquisa aí. Mas eu ainda vou digitalizar aí direitinho. E passar aí pra vocês subir no site. Se eu for subir, eu vou subir aqui no Eletrônica PT. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Eu vou continuar respondendo os e-mails que me perguntarem. Porque eu não... Mas assim. Eu espero que diminuam. Pelo menos as perguntas, os e-mails. Porque é uma coisa muito recorrente pra mim, né? Esse tipo de pergunta. Mas tá aí. Não tem nenhum segredo. Esse aí é o site. É o Eletrônica PT que eu procuro. E às vezes quando é muito difícil, muito raro. Nesse carinha aqui. Nesse Radio Museum, né? Aí vocês fazem um cadastro gratuito. Você tem aquele limitezinho. Mas é um limite até que bom, né? Pra quem mais por hobby assim. É um limite bom. Tá bom? Então, turma. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês acham esquemas em algum outro lugar. Também eu gostaria de saber. Põe aí nos comentários. Eu vou respondendo. Eu sempre respondo os comentários. E eu acho que é por esse vídeo é só, tá? Então, um abraço aí. Até o próximo vídeo. Espero que tenha sido útil. Valeu. Obrigado.